Meu nome é Igor Fuser, sou professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC e eu integro o corpo de professores da Escola Latino-Americana de História e Política. Proponho a você que acesse o nosso site, o site da ELAP, Escola Latino-Americana de História e Política, para conhecer em detalhe todos os nossos cursos. Legenda Adriana Zanotto